E aí, Abner. Acabou de acordar. Bom dia, Sinilson. Diz aí, como você foi acordado? Batendo na porta, me gritaram meu nome. Olha meu nome, Abner. Calma, você tomou um suíço? Abner. Tomou um suíço? Não, se você desce um chute na porta, a porta abrissa sozinha. Eu ia atrapalhar a janela, mas fiquei com medo de ficar em cima de tudo. Ah, tá. Obrigado. Meu ombro agradece. E aí, como vai ser o teu de hoje? Quero que agora? Quatro e... Que quatro, tá, Malu? Tá errado o seu horário. São seis e vinte. Se eu te mandar mensagem pro cara que eu tinha feito uma encomenda, eu não consegui falar com ele ontem. O celular tava pulando demais. Passei numa lojinha aqui em cima aqui no Tabajara. Consegui comprar o carregador. Falou quanto? Carregou. Dez do fio e sete do... Mostra aí. E funcionou? É, tá funcionando. Funcionando, sim. Tá cheio de bagulhinho preto dele. E... Vamos ver se ele me atende, se ele fez a encomenda, se ele separou a encomenda, que ele trabalha de noite. Quer que você desligue a luz? Vai, já tá. Vai, já. Quer que você desligue a luz? E... Vamos ver se ele separou, se ele separou eu vou lá buscar. Que aí amanhã na carinha eu já levo uma coisa a mais. Um pouco mais de alguns produtos a mais além de rato, né? Eu tava pensando em levar as baratas e os tenebros. Pegar os tenebros dele e repassar, revender os tenebros. E o médico foi no médico? Foi. Não, eu não posso nenhuma. Não quiseram me atender por causa que é do Covid-19 e não tá tendo um plano médico. É, no UPA não pode no UPA. Tem que ser do médico. Eu falei. Eu falei no... no... na... da família. Qual médico o nome? É, cara que eu li, biologista, né? Não, mas foi onde o lugar que você foi? Da família, clínica da família. Não, mas era na UPA? Tinha que ser na UPA. Não. Na UPA tem máquina. Não, cara, mas a UPA é só emergência. Eu sei, mas na UPA, não as dois tá sendo emergência só por causa do Covid. Não, tu tem que ir no hospital normal, cara. Tipo Miguel Couto, Racha Maia. É, não sei o que é isso. É o hospital normal. A UPA não atende, eu te falei. Pessoal tá sem... Você vai ter que pegar o encaminhamento na UPA pra ir em outro hospital. Então não resolver nada. E o banco, resolveu? E aí chegou outra carta? Mudaram minha coisa, mudaram minha senha, mudaram, mexeram nos dados que estavam na minha conta e não consegui. Aí eu vou ter que abrir uma conta e ir numa lotérica. Fui na lotérica e não... Fui numa lotérica e não consegui. Eu tenho que achar uma lotérica que faz cartão, faz uma conta. Não, tu já tem conta. Não tem conta, não pode. Eu tenho que mandar e-mail lá pra minha cidade, cara, desgraça, porque algum filho da puta mudou a porra da senha que eu uso faz 10 anos. Não, tu não mudou a senha, tu esqueceu a senha. Não, eu não esqueci a senha, velho. Não fala isso, eu vou ter que editar essa porra, galera. É, tu não sabe? Vou ter que editar agora. Eu vou editar essa parte. Tu tem que ir no banco que fala, esqueci minha senha. Aí leva a identidade, o CPF e eles trocam. Só na minha cidade. Só pode o banco original que fez a porra da conta. Pô, eu nunca vi isso, cara. E quando o banco fecha? Quando a gente fecha? 3, 4 pessoas falam a mesma porra. E quando a gente fecha, tu vai ser? Não sei, desgraça. Depois eu vou mandar e-mail do caralho pra preencher não sei o que que não tá preenchido lá que... Caralho, isso enrola muito. Então faz a tua conta. Eu vou fazer a conta. Tem quantas contas de dinheiro na conta que tu vai perder? 15 real, nem sei quanto tem a 15 real. Ah, deve ter rendido com o tempo. Ah, não sei. Eu acho que 2% por ano. Isso aqui nem era pra ter dinheiro. Porque o dinheiro, pouco dinheiro que tinha na conta um ano atrás, eu catei. Eu comprei uma marmita e comprei uma massa de cigarro. É, então tu vai ter que criar uma. Não era pra ter dinheiro. Preste atenção agora. É foda. Dá pra resolver sim. Você que não tá conseguindo. Não tem como os caras bloquearem a tua conta. É tua, porra. Vai ter que mandar um e-mail pedindo pra coisa na cidade. Foi o que amanhã falou. A mulher não quer ajudar ou não sabe o dado. Deixa quieto então. E... E a cobra? Cadê? Já vendeu? Deu? Ah, que pena. Není vi. Então tá. Então é isso. Então... Calma aí. 10... Gira 10 vezes. Gira 10 vezes falando. Vai porra. Só finalizar. Vai porra. Vai aí lulululululululululu Fica tonto, po Foi subiça já, precisa de fazer isso não, po Aí só tão tonto com vocês Então dá um tchau aí Valeu Não resolveu nada, introduzimos nada Não resolveu nada, po